Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. O buraco por onde faz o xixi após a cirurgia de correção de fimose, ele se fecha a ponto de dificultar a passagem da urina? Bom, sim, isso é uma informação verdadeira e acontece, na maioria dos casos, é porque está associado à cirurgia de frenuloplastia que é realizado na maioria dos pacientes que é submetido à correção de fimose. A cirurgia de frenuloplastia, ela é feita numa região rente ao canal da urina, o canal da urina que liga a bexiga ao meio externo, é o canal cilíndrico, por onde a urina passa. E, principalmente, do terceiro ao décimo dia, ocorre um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, caracterizado principalmente por fase inflamatória, faz o canal da urina inchar. Então, o canal da urina, que já não é tão grande assim, ele se fecha por causa do processo inflamatório secundário ao trauma cirúrgico. Bom, esse fechamento parcial do canal da urina, ela é um fechamento reversível. Então, com o passar do tempo, isso volta ao normal. Mas, em compensação, o paciente sente um pouco de incômodo. Sente incômodo por causa da dor, sente incômodo por causa das ereções, e também sente essa dificuldade de urinar ao longo da recuperação da cirurgia de postectomia. Principalmente, por causa do corte que é feito, né? Bem perto da uretra, do meato uretral, do buraco, da onde sai a urina. Enfim, isso aí é importante você ficar sabendo, porque isso é considerado algo esperado na sua cirurgia, e pode ficar bem tranquilo que tudo isso que eu tô falando é reversível. Passa 10, 20, 30 dias, você vai nem mais lembrar que isso existiu em você, no seu pós-operatório.